Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que desce, vê se não se esquece Pela simples razão de que tudo perece, considera ação Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão No Cargueiro do Lodge, lavando o porão Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde, vê se compreende Pela simples razão de que tudo depende De determinação Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação Se oriente, rapaz, pela rotação da terra em torno do sol Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adá O que é o seu curso de pós-graduação 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 O que é o seu curso de pós-graduação